Música Acompanhando essa reunião, às 13 horas e 15 minutos farei a chamada dos vereadores dessa comissão. Vereadora Luiz Gonçalves. Presente. Saiu? Pegou? Presente. Vereador Clito Xavier. Presente. Vereador Juninho Luzermano. Presente. Vereadora Marilda Portela. Eu presente, estou com quatro vereadoras aqui dessa comissão. Declaro aberto a nossa reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, que é a sexta reunião ordinária, quarta sessão legislativa, décima não legislatura, hoje no dia 20 de março, de 2024, aqui no plenário Alvesio Arantes. Seguimos as ordens do trabalho, que é a comunicação de aprovação das atos das reuniões terceira e quarta ordinárias, visto não ter havido impugnação dessa nos termos regimentais. Dois, que é a audiência pública não prevista. Três, é a discussão e votação. Preposições da comissão. Primeiro, requerimento ou requerimento de comissão 350, barra 224, turno único. Solicitação, envio de ofício destinatário ao secretário municipal de planejamento, orçamento e gestão. Finalidade, encaminhar os ofícios anexos apresentados pelos vereadores em resposta ao ofício da Secretaria Municipal de Governo, número 11, barra 224, informando o remanejamento do objeto e da programação orçamentária e financeira das emendas individuais, conforme previsto no artigo 20. Parágrafo terceiro, inciso 2, da lei número 11.594, barra 223, da lei diretriz orçamentária para o exercício 2024, de autoridade do vereador José Ferreira. Em discussão? Presidente. Poisão, vereador? Quero anunciar aqui a presença do vereador Claudio Leidolink, que faz presente em nossa comissão, com a palavra. Muito obrigado, presidente. Primeiramente, saudar a V. Exª, vereador Eloide, nossa companheira aqui de colegiado, vereador Cleiton Xavier, meu companheiro de partido e líder do bloco Avanti BH, Juninho Los Hermanos. Presidente, eu queria suscitar uma questão com V. Exª e com esse colegiado, no sentido de que as emendas que tiveram a condição de não recebidas na tarde de ontem, e que foram retificadas pós o horário de protocolo, que aqui na casa é às 16 horas, eu queria levantar algumas questões com V. Exª, principalmente aqui no caso da emenda de número 1.406, de minha autoria. Ela foi redigida e entregue com erro material, um valor orçamentado de R$ 639 mil, e o texto apresentado foi de R$ 650 mil, porque anteriormente a ela tinha sido feito um outro procedimento e foi utilizado para poder fazer essa emenda, e esse valor de R$ 650 mil ficou. A gente constatou que é um erro material, protocolou tempestivamente a nossa emenda, mas a correção foi percebida mais tarde, e ainda no mesmo dia nós protocolamos um pedido de retificação que não foi acatado. Eu queria trazer à V. Exª e a outras situações parecidas nas propostas dos vereadores, dizer que o STJ, o STF, os tribunais superiores, já tem entendimento firmado e pacificado, no sentido de que o erro material, ele pode e deve ser corrigido a qualquer tempo. A qualquer tempo. Erro material, em decisão de agravo de instrumento no Supremo Tribunal Federal, perdão, no STJ, erro material não transita em julgado, ou seja, não produz efeito jurídico que comprometa a decisão do julgador. No caso, o V. Exª, como presidente dessa comissão, vou trazer mais jurisprudência, é consolidado e pacificado. Erro material, admito, seja corrigido de ofício ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito julgado da decisão, ou seja, ainda que essa decisão não caiba mais em discussão, porque o erro material não interfere no conteúdo do decisão. Então, presidente, eu queria aqui solicitar de vossa excelência que seja constado em ata que esse vereador grifou, nesta reunião, que a emenda 1406, ela foi objeto de um erro material e que foi solicitada a sua correção no mesmo dia do vencimento do prazo, no mesmo dia, e que a emenda foi apresentada tempestivamente. A minha sugestão, presidente, com todas as vênias ao entendimento diverso, é de que esse requerimento de hoje não deveria ser votado, o requerimento 350, que me refiro, e ser votado em reunião extraordinária convocada por vossa excelência, para que os vereadores que apresentaram retificações das suas emendas, tidas como fora do prazo, para que eles tenham a oportunidade de apresentar a defesa e aí vossa excelência se pronunciar. Caso contrário, presidente, se o senhor assim não decidir, e a gente respeita a decisão de vossa excelência, porque sabe da sua equidade, tranquilidade e seriedade, sobretudo retidão para conduzir essa comissão, se assim não entender vossa excelência, eu peço, por gentileza, que fique registrado na ata desta reunião que este vereador apresentou a emenda 1406 tempestivamente e que a retificação foi feita também de forma tempestiva, principalmente tratando-se de erro material, que é um erro que pode ser corrigido a qualquer momento, mais ainda, presidente, eu apresentei uma emenda de 650 mil reais, o teto para a execução dessa emenda era 639, então o valor é menor do que a emenda que eu apresentei, então, eu acho que está havendo aí uma rigidez, uma interpretação muito restritiva do texto da nossa lei orgânica, da lei orçamentária, então solicito a vossa excelência que considere a possibilidade de não votar esse requerimento nessa reunião, convocar uma extraordinária para tal, porque tem outros vereadores envolvidos e os vereadores precisam dessas emendas, os vereadores têm a garantia na lei orgânica, que essas emendas devem ser privilegiadas, não privilegiadas, devem ser consideradas para fim de execução orçamentária, uma vez que somos representantes das pessoas que nos elegeram, dessa cidade, e temos essa previsão na lei orgânica e na legislação acessória do nosso município. Eu acho que, em nome da equidade e em nome da cidade de Belo Horizonte, seria importante o senhor retirar esse requerimento de pauta hoje e pautar numa reunião extraordinária para reconsiderar a rejeição da emenda do conjunto dos vereadores. Afinal, a gente trabalha muito nisso e, por uma questão interpretativa, nós não podemos, a cidade de Belo Horizonte, ser prejudicada numa lei tão importante. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador, pelas suas falas. Deixa eu suspender essa reunião por uns dois minutos, só para me avaliar a situação, por gentileza. Senhores vereadores. Senhores vereadores, Luiz Gonçalves, Cleide Xavier, Juninho Losermano, eu queria... Nós temos uma situação que envolve o vereador do Linn, o Crispim, o Ramon, dar um prazo para a justificativa deles sobre essas questões do atraso e eu queria adiar esse requerimento para o dia 27, na próxima reunião, para a gente tentar achar a saída para ajudar nossos colegas aqui. Mas isso depende de vocês aqui dessa comissão. Então, eu queria colocar em votação para o adiamento da apreciação desse requerimento 350 para o dia 27. Queria ver algum vereador se quer discutir. Eu estou pronunciando aqui, eu acabei esquecendo. Suspendi por dois minutos, mas volto, retorno à reunião às 13h24. e o meu pronunciamento é o seguinte, para que nós possamos adiar a apreciação desse requerimento para o dia 27, para que os tais vereadores como Cláudio Leidolin, Ramon Bibiano e Marcos Crispim possam apresentar suas justificativas para que nós possamos ver a possibilidade de ajudá-los na correção das suas emendas e da apreciação no prazo delas. Eu queria ver com vocês a possibilidade desse adiamento. Então, eu queria ver se algum vereador quer falar sobre isso. Então, eu vou colocar em votação o adiamento para a apreciação desse requerimento para o dia 27. Vereadora Luíde Gonçalves. De acordo. Vereador Juninho Luzermano. Vereador Juninho Luzermano. De acordo. Vereador Clédio Xavier. De acordo. Eu também estou de acordo. Então, que fique adiado para a apreciação desse requerimento 350 barra 204 para o dia 27. E aguardo o retorno dos vereadores que tiveram problema das suas emendas. Então, eu também voto de acordo. Não sei se eu apresentei o meu voto aqui. Então, já estão com a aprovação do adiamento para o dia 27. passando para o requerimento de comissão 357 barra 204 turno único. Solicitação. Realização de audiência pública. Finalidade. Realizar a prestação de contas quadrimestral pelos poderes executivo e legislativo referente ao primeiro quadrimestre 2024. Data. 29 de maio 2024 às 13 horas. Frenário Alvesso Arantes de minha autoria vereador José Ferreira. Antes de colocar em discussão e votação, quero anunciar que a presença do vereador Iscindo Atabu que está aqui em nossa comissão. Em discussão. Presidente, me permita a palavra novamente. Não vou discutir o requerimento, mas eu queria só registrar aqui a sensibilidade de Vossa Excelência no cuidado com as emendas apresentadas pelos pares da nossa casa. Queria agradecer a vereadora Luide pela sensibilidade, vereador Juninho, vereador Cleiton e dizer que pode contar com esse colega no sentido de ajudá-la a elucidar as dúvidas que os vereadores pares que tiveram problemas com as emendas também têm e que nós vamos respeitosamente perante essa comissão dirigenciar para que tudo seja saneado e sanado no prazo que o senhor estabeleceu. Quero agradecer por me receber nessa comissão. Muito obrigado e bom trabalho. Boa tarde para o senhor e senhores. Obrigado, vereador Dolin, pelas suas palavras. Em discussão, o requerimento de 357-224. Em votação, como vota o vereador Luide Gonçalves? De acordo. Como vota o vereador Juninho Luzermano? De acordo. Como vota o vereador Cleit Xavier? De acordo. Eu também voto de acordo. Fica aprovado o requerimento de comissão 357-224. Requerimento de comissão 358-224, turno único. Solicitação, realização de audiência pública. Finalidade, realizar a prestação de conta quadrimestral pelos poderes executivo e legislativo referente ao segundo quadrimestre de 2024. Data, 25 de setembro de 2024. Horário, às 13h, aqui no plenário Alvesso Arantes. De minha autoria, vereador José Ferreira. Em discussão? Em votação. Como vota o vereador Heloide Gonçalves? De acordo. Como vota o vereador Juninho Luzermano? De acordo. Como vota o vereador Cleit Xavier? De acordo. Eu também voto de acordo. Fica aprovado o requerimento de comissão 358-224. Aparecer sobre as preposições, sujeito à apreciação do plenário, que é o projeto de lei 796-223, primeiro turno. Ementa, autoriza a criação do pipódromo no âmbito do município de Belo Horizonte e cria a semana educativa de uso responsável de pipas. Autoria, vereador Irlã Melo, César Gordin. A relatora foi Heloide Gonçalves. Conclusão do parecer pela aprovação. Em discussão? Em votação. Como vota o vereador Heloide Gonçalves? De acordo. Como vota o vereador Juninho Luzermano? De acordo. Como vota o vereador Cleit Xavier? De acordo. Eu também voto de acordo. Fica aprovado o parecer do projeto de lei 796-224, primeiro turno. Eu também voto de acordo. 2023. Só fazendo a correção aqui. Projeto de lei 796-223, primeiro turno. Acho que encerrou a nossa pauta, senhores vereadores. Algum vereador quer falar algo sobre a nossa reunião? Então, sem mais a ser tratado, às 13 horas e 30 minutos, declaro encerrada a nossa reunião da Comissão de Orçamento, Finanças, e agradecendo a presença de todos os vereadores. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde. 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 Obrigado.